Oi gente, tudo bem? Nós já passamos por Buenos Aires, já passamos por Campo de Patagones e agora nós estamos indo para Varcheta Nós vamos fazer o nosso show amanhã, que horas mesmo? Acho que é 7 horas da noite, um dia de semana, uma quarta-feira, então vai ser um show um pouquinho mais cedo Uma cidade pequena, acho que é a menor cidade até aqui É, na verdade, como eles dizem, um pequeno poeblito Então, a gente vai fazendo esse show amanhã e torce aí por nós, hora por nós, tá bom? Obrigada e a gente se vê Nos abençoe A muncência A muncência Motor C خírita Fazoming Visão Montar Olvio Gracia Tô Tô Ex �us Maz Cause Que é novo, só um voto, é só o vento estando, é o novo é dano, 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 é o novo é dano. Bom, a próxima, é o terceiro disco, é o primeiro disco, é arma contra a morte, muitas vezes, por os problemas, por as coisas que nos passam na vida, nos dá gana, muitas vezes, de sacar a vida pensando que a coisa assim vai estar melhor, mas eu deseo que vocês, por pior que seja a situação, nunca, nunca saquem sua vida, mas que a desfrute, como Deus tenha dado sua vida, então, contra esta situação, Sou e Chitriol! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.